Música O Superior Tribunal de Justiça confirma a restrição do prazo de patente do Soliris, um remédio de alto custo. O remédio é utilizado para o tratamento de uma doença que afeta o sistema sanguíneo. E o laboratório responsável registrou o pedido de patente em 1995, mas a concessão só aconteceu em 2010. O laboratório pediu então na Justiça que, por conta da demora da análise do processo, o produto fosse protegido por no mínimo 10 anos, contados a partir da data da concessão da patente. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região negou o pedido da empresa e fixou em 20 anos o prazo de proteção com base na Lei de Propriedade Industrial, considerando a data em que foi feito o pedido. O laboratório recorreu então ao STJ. Mas os ministros da terceira turma confirmaram a decisão do TRF2. A relatora ministra Nancy Andrigui destacou que estender esse prazo, quando se trata de medicamento de alto custo, pode gerar muitos efeitos negativos. Isso porque atrasa o processo de fabricação de genéricos. O Soliris é vendido atualmente para o governo federal por cerca de R$ 17 mil cada embalagem. Os ministros destacaram que prolongar a prática dos altos preços prejudica as políticas públicas de saúde e dificulta o acesso da população a tratamentos imprescindíveis. No julgamento, foi ressaltado ainda que o objetivo principal do sistema de patentes não é proteger a invenção exclusivamente, mas sim incentivar o avanço tecnológico para atender interesses da coletividade. A decisão da terceira turma foi unânime.